Ahn, não sei porque é que estou cheia de energia, mas vou aproveitá-la para gravar este segundo episódio do Regresso às Aulas. I'm so excited! Olá a todos e sejam bem-vindos aqui ao canal. Como prometido, eu trago-vos o vídeo, o que é que eu tenho na minha mechila da faculdade. Como conseguem ver, ela é muito pequenina, por isso não esperem muita coisa. Eu não sei porque é que estou desanimada por este vídeo, mas estou. Porque, sei lá, eu gosto de ver o que é que as pessoas têm nas mochilas e eu gosto de saber os segredos delas. Estou bem cara, isso é extremamente assustador. Eu sei que isto é uma série de back to school, não é propriamente back to college. Mas como eu já não ando na escola, eu decidi trazer-vos este vídeo na mesma. Porque imensas coisas que estão aqui também ainda dá para o meu público mais pequenino, que ainda anda na escola. Por isso, sem mais demoras, eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui dentro. Ora bem, tal comida também já referi no vídeo anterior. Eu comprei esta mochilinha para o Regresso às Aulas deste ano. Ela é pequenina, é uma fiobre mecânica. Como sempre, não sei se disse bem o nome. Vamos lá abrir esta menina e ver o que é que eu tenho aqui. E eu acho que vou começar com a bolsinha de fora. Ora bem, o que é que eu tenho aqui na minha bolsinha de fora? Esta bolsinha é o que eu sigo para ir buscar as coisas mais facilmente, digamos assim. E a primeira coisa que eu tenho aqui são fontes. Fontes. É um must. Isto tem que estar em todas as mochilas de cada pessoa. Uma pessoa já não consegue viver sem isto. A seguir, o que é que eu tenho mais? Eu recomendo a toda a gente também ter isto nas suas mochilas. E não se esqueçam de ser discretos a tirar isto da mochila. Porque todos nós sabemos que toda a gente vai querer uma. Claro que umas xígras não podiam faltar, não é verdade. E é horrível quando toda a gente pede. Portanto, tenham cuidado. Sejam discretos com isto. Agora tenho a chave do carro e chaves de casa. Pronto. Descima-me coisinhas para ter mais à mão. Passando para a parte principal da mochila. Eu vou-vos mostrar então o que é que eu tenho para aqui. Está um bocado cheinho, mas ainda tem mais espaço. Portanto, não se preocupem. Ok, se calhar começo com as coisas mais pequeninhas. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é uma carteirinha. Eu para a faculdade, eu não vou levar a minha carteira mesmo. Que até vos vou mostrar qual é. Esta aqui é a minha carteira, tipo, normal. É aqui onde eu guardo os meus cartões, isso tudo. Só para a faculdade. Não é preciso uma carteira tão grande. Por isso eu ponho nesta bolsinha aqui. Que é mais pequenina. Dá muito mais jeito. Guardo aqui, claro, algum dinheiro, notas. Guardo também alguns cartões. Tem aqui o cartão multibanco. O meu BI, que eu nem vou fazer close up. Porque esta cara não estava nos seus melhores dias. E também tenho aqui a minha carta de condução. E eu também recomendo ter sempre isto. Que é uma pen. Sim, eu ando sempre com uma pen comigo. Porque dá sempre jeito. Para surgir algum imprevisto e terem mesmo de pôr aqui um trabalho. Para emprestar também a um colega. Dá sempre jeito. Depois tenho aqui óculos. Tenho os meus óculos de sol. Eu guardo aqui. E depois também tenho os meus óculos de ver. Sim, para quem não sabe eu uso óculos também. Tenho só um bocadinho de miopia. E só uso mesmo quando estou muito tempo à frente do computador. E quando eu consigo ver o que está a ser projetado lá nos auditórios da faculdade. Gozem à vontade. Mas eu gosto de parecer uma secretária. Agora, isto aqui é algo que eu decidi incluir na minha mochila este ano. Porque acho que vai dar o mesmo jeito. Que são umas pelinhas reutilizáveis. Tem estas aqui de bambu. Que infelizmente... Eu não sei se vocês vão conseguir arranjar. Eu não sei onde é que se arranjam. Estas aqui foi a minha irmã que trouxe. Lá da Tailândia. Portanto... Eu não sei onde é que vocês conseguem arranjar. Mas sei que também existem por aqui algumas de metal. A sério. Se conseguirem ter sempre estas pelinhas na vossa mochila. Seria incrível. Porque vocês nunca sabem quando é que vão querer uma bebida. E pedir uma pelinha. E ao invés de estar a pedir no café uma pelinha de plástico. Tenham a vossa pelinha reutilizável. Eu trago três comigo. Nesta bolsinha aqui que também já vinha com as pelinhas. Estas coisinhas pequenas sinto que fazem logo a diferença. Temos todos de fazer a nossa parte para ajudar o ambiente. Portanto... Comecem assim devagarinho. Parece um gesto mesmo pequeno. Mas acreditem que já faz muito. Ainda na minha mochila tenho também uma garrafa para pôr a minha água. Neste momento está sem água. Eu sei. Tenho de pôr. Tenho este aqui de vidro que também é reutilizável. Não é evitar ao máximo o plástico. Portanto, pronto. Está aqui. E é importante estarem sempre hidratados. A sério. Eu não vos consigo explicar quão maravilhosa a água é. Estar sempre hidratado é mesmo importante. Eu tenho a tendência de não beber água nenhuma. Por ter preguiça. Depois ir à casa de banho. Depois. É muito má a razão. Mas este ano eu vou mesmo tentar mudar isso. Vou tentar estar sempre a beber daqui. Porque sempre quando eu tenho momentos de beber imensa água. Eu noto logo a diferença. A pele fica muito mais. Fica mais brilhante. Fica tudo meio hidratado. Nunca tenho os lábios secos. Parece que o cheiro em geral. Tipo do suor barra. Do xixi. Não é tão intenso. A série faz mesmo bem. E o vosso corpo agradece. Mais coisinhas. Tenho aqui. Os meus toros que eu também falei no outro vídeo. Que eu fiz de regresso às aulas. Onde eu posso mostrar o que é que eu tenho aqui. Os meus toros eu guardo os meus marcadores. E decidi pôr todos. Porque eu gosto sempre de mudar as coisinhas. Tenho aqui as canetas que eu também mostrei no outro vídeo. Tenho ainda esta caneta que eu também tinha mostrado no vídeo. As cores. Várias cores. E por fim também tenho um corrector. E oh meu Deus. Wait. Boa. Como é que tu te esqueces disto Sofia? Lápis também. E uma borracha. Agora sim. E mais coisinhas. Boys. Esta é a parte que vocês podem passar à frente. Porque isto é mais para as meninas. Meninas. Eu recomendo sempre andarem com uma bolsinha tipo de emergência. Digamos assim. Nesta bolsinha aqui. Eu trago sempre. Sempre. Pensos. Trago. Eu não sei se devia mostrar isto ou não. Mas sempre espera. Trago sempre um pensinho assim pequenino. Trago também um tipo do estilo pequeno. E do tipo maior. Porque uma pessoa nunca sabe o que pode acontecer. Podem surgir imprevistos. E oh. Olá senhor perigo. E também tenho aqui umas cuecas que acho que isso já não vou mostrar. Porque também quero alguma privacidade. A sério. Meninas. Eu recomendo mesmo andarem com isto. Estão sempre venidas. Até podem ajudar as vossas colegas. Nunca se sabe. E ainda nesta onda de período. Eu tenho. Eu tenho comprimidos para a dor. Que é o Trifene. Isto é muito importante também. Mais coisinhas neste survival kit. Tenho um perfumezinho. Tenho batom de Cieiro. E tenho. Zovirax. Um produto para herpes. Porque sim. Eu tenho herpes. E não tenho vergonha nenhuma de o dizer. É algo normal. É algo que acontece. Supostamente dizem que todos nós temos herpes. Só que estão adormecidos. E pronto. A qualquer momento. Quando o sistema imunitário está mais em baixo. E comemos uma porcaria qualquer. Já sabem o senhor herpes vai estar lá a portinha. Não é divertido. Por isso mais vale estar sempre venido. E é isso meninas. Tenham sempre isto na vossa mala. Please. E para finalizar. Eu tenho. A agenda. Que eu já mudei. Esta. Eu estou tão feliz com o resultado final. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Temos aqui. A agenda. Que é aquele caderno. Que nós usamos sempre. Está aqui a nossa vida toda. Portanto. Para quem viu o vídeo anterior. Sabe que. A agenda. Original. Não tinha nada. A ver com isto. Esta é a parte da frente. E esta é a parte de trás. Oh pá. Eu acho que está mesmo giro. E antes que vocês perguntem. Aqui está o vídeo. De como eu a fiz. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Isto é a última coisinha que eu tinha na minha mochila. E pronto pessoal, eu acho que é este o vídeo. Eu não tenho muito mais para vos mostrar porque é pequena a mochila, não cabe muita coisa, mas também não é preciso muita coisa. Acho que assim está mesmo perfeito. Eu espero ter dado algumas dicas boas para vocês, como o survival kit barra as coisas minhas reutilizáveis. E pronto, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero ter sido útil e um grande beijinho e até ao próximo vídeo.